Anda Arlequina, vambora! Ai caraca, é muito homem de ferro, muito homem de ferro atrás da gente! Homem-Aranha e Arlequina estão na puta! Olá espectadores, Brick Presente trazendo pra vocês mais um vídeo e eita caramba! Arlequina, eu recebi uma mensagem aqui! Oh, manda, 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 manda! Ih rapaz, calma aí, deixa eu ver aqui no meu celular... Ai caraca, eu não acredito! Olha só, as indústrias Stark mandaram uma mensagem pra gente pedindo a nossa ajuda Falando que só eu e Arlequina podemos salvar a cidade dessa nova ameaça Que são a legião de homens de ferro, Arlequina! Ixi, já basta um homem de ferro, imagina uma legião! Uma legião, só que o homem de ferro é do bem, essa legião é do mal E todos os vingadores não estão na cidade, eles estão em viagem Então cabe a nossa! Só tem eu e você! Que eu ia acabar com eles! Então vambora! Vamos Arlequina! Meteu o louco! E vamos salvar a cidade! Eita caraca, Arlequina! Tô demorando pra ter... Uhul! Vambora! Vamos pra cidade! Brota! 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 Uhul! Ai! Bati! Ok, ok! Ai Arlequina, meu Deus! Ok, cadê você Arlequina? Chegando! Uhul! Beleza Arlequina! A única forma da gente conseguir que essa legião de homem de ferro apareça aqui é fazendo besteiras! Então vamos fazer besteira Arlequina! Bora fazer besteira! Já fiz besteira com... Cadê Arlequina? Eu me ando embora! Cadê Arlequina? Estou chegando! Vem logo idiota! Ae! Aleluia! Toma! Vai Arlequina! Bastante besteira! Vambora! 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 A gente precisa que a legião de ferro chegue! Eles... 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 Eles invadiram o quartel da polícia! A Arlequina invadiram o quartel da polícia e roubaram todos os carros das polícias! Que? Ai, 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 ai! Meu Deus! Aqui! A legião de ferro! Olá! Olha que... Olha como é que eles estão... Olha como é que eles estão bugados! Caraca, meu Deus! Caraca, que doideira, Aleluia! Que doideira! Tem atrás! Tem atrás! 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 Cadê mais? Cadê mais? Toma! Vocês vão conseguir não! Eu, Homem... A Aranha, vamos detonar com tudo! Vamos acabar com vocês! Toma! Caraca, Aleluia! Caraca! Vai, vai! Helicópteros! Helicópteros! Vai, Alenquina! Temos que acabar com eles! Nós somos os únicos super-heróis da cidade! Tá caindo, tá caindo! Vamos, 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 vamos! Toma! Ai, meu Deus, Alenquina! Como é que o Homem de Ferro faz isso? Toma! Tem uns loucos aqui também, entrando no meio! Toma! Também! Vai pro saco! Caraca, caraca! Aqui, ó! Toma! Caraca, moleque! Caraca! Toma! Meu Deus, que doideira é essa, Alenquina! Vai! Vai, Alenquina! Vai, Alenquina! Vem, vem, vem! Vem, Alenquina! Ai, esse negócio... Vamos, vamos! Perseguição, perseguição! Vem, vem! Perseguição, perseguição! Vamos, 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 vamos! A sua arte tá chegando agora, é perseguição! Toma! 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 Vambora! Suat aqui também! Toma! Toma, 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 toma! Que doideira, Alenquina! Vambora, 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 vambora! Sim! Vambora, 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 vambora! Vambora, vambora! Que doideira! Que doideira! Atira em tudo aí! Idiota! Roba! Vamos pegar o camburão, o camburão! Vamos pegar o camburão, o camburão! Ó blindado, ó blindado! Vem, 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 vem! Entrou atrás, vai! Vai, 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 vai! Aí, aí é bom pra tu atirar! Atira, atira por aí, atira! Isso, vai, atira! Atira por trás aí, ó! Pra atirar é só abrir a porta e atirar! Escolher a arma, é roletida! Aí, 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 aí! Aleluia! Vambora! Metralhadora mesmo! Uhul! Vambora, Alequina! Que doideira é essa, moleque? Vambora, 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 vambora! Caraca, moleque! Tá doido! Meu Deus do céu! Eu acho que eu não tenho lança granada ali, aqui, né? Droga, 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 droga! Vamos pegar esse carro aqui! Esse carro aqui é bolado, ó! Vai, vai, vai! Uhul! O cara me deu no dedo meio! Toma! Vai, vai, vai! Pega, pega, pega esse carro bolado! Bora, 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 bora! O carro não quer andar, o carro não quer andar! Ferrou! Vou deixar uns presentinhos! Tem um caminhão aqui, ó! Caminhão! Ai! Caraca, Alequina, o que que tá acontecendo? Cadê, Alequina? Caminhão, aonde? Aonde, aonde, aonde? Ai! Eita! Calma aí, que doideira! Doutora, vai! Você vai comigo, polícia! Já sei! Eu quero o helicóptero! Ai! Ai, quase! Alequina, eu quero o helicóptero, Alequina! Quase! Pronto, Alequina, foi o motorista! Foi o motorista! Não explode, não! Não explode, não! Não explode, não! Vamos pegar o helicóptero pra gente andar! Pega o helicóptero! Pega, pega, pega! Ai! Droga! O helicóptero explodiu, Alequina! Calma aí, eu tenho um jeito! Eu sei uma forma! Eu sei uma forma! Sei não! Esquece! Vambora, vambora! Caraca, tem gente vindo até aqui embaixo! Bota fogo nele! Bota fogo! Cadê? 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 Tem carro aqui! Tem carro aqui! Tem carro aqui! Meu Deus! Que isso, meu pai? Que isso? Que doideira é essa? Uh! Cadê? Eu não te perco! Eu já era pra ti! Tem mais um! Cadê tu? Alequina! Ai, você tá me acelando! Toma! Toma, legião de ferro! Devolve os carros das polícias, legião de ferro! Toma! Vamos, Alequina! Só no soco! Só no soco! Vai! Tchau! Só no soco, Alequina! Só no soco! Toma! Toma, meu irmão! Acaba nunca! Não, vamos lá! Vambora, vambora, vambora! Tá acontecendo uma doideira aqui! Vamos, 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 vamos! No soco, no soco! Vai, Alequina! Sai, sai! Caraca! Ah! Que doideira! Sai! Vou de ferro! Toma! Homem de ferro! Toma, ferro! Tá zoando! Pronto! Minha espada do George! Tô com a espada do George! Toma! Esse carro aqui! Que doideira! Caraca! Caraca! Caminhão! Pega o caminhão! Caminhão! Não! Vamos pegar o caminhão! Entra aí! Entra aí! Entra aí! Vambora, Alequina! Vai, vai, vai! Uh! Que doideira! Fuga de caminhão! Homem-Aranha e Arlequina, moleque! Ah! Homem de ferro! Anda, Arlequina! Vambora! Ai, caraca! É muito homem de ferro! É muito homem de ferro atrás da gente! Homem-Aranha e Arlequina dando a fuga! Vambora, 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 vambora! Caraca, que doideira! Que doideira! Vamos! Uhul! Forou o nosso pneu! Não! Vamos, Alequina! Deixa presente! Deixa presente! Uhul! Que doideira, Alequina! Calma aí! Aê! Aê! Ué! Tem um monte ali! Cuidado, cuidado! Helicóptero! Cuidado, Alequina! Uhul! Uhul! Tome é essa! Acabou de alergia aqui em aqui! Somos imbeciveis! Cuidado, Alequina! Uhul! Que maluquência é essa? Tô zoando isso aqui, irmão Cadê ela? Ai Uuu Vambora, Harley Entra aí Que doideira, galera Ai Pronto Ai, ai, beleza, Harley Parece que nós conseguimos salvar a cidade da Legião de Ferro Tá bom, Harley Valeu Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, deixe seu like Fuzo é muito louco Várzea total Muito obrigado pra todos que assistiram Até o próximo Valeu, falou e fui Falou Valeu, galera Fui 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 Unless no one's around for you I won't stop No, 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 no I won't stop I won't stop I won't stop No, 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 no I won't stop